O nome pouco importa. O que importa é que os trabalhadores não têm uma internacional vigente, não têm perspectiva de uma lógica dos trabalhadores para o mundo atual. Então você pode chamar de mundo multipolar, geopolítica multipolar, nova ordem ou nova desordem mundial. O que importa é que é o capital que domina todos os poros, todos os cantos do mundo. Não há uma perspectiva dos trabalhadores de forma internacionalizada hoje no mundo. E é isso que nós discutiremos logo após a vinheta. Se após a queda do leste europeu, os Estados Unidos conseguiu espalhar seus tentáculos com muita facilidade por todo o mundo e dominá-lo de forma única, ou seja, o capital sob um único país hegemônico comandando a lógica mundial. Claro que, nos últimos anos, China e Rússia vêm despontando e, obviamente, após o início da guerra da Ucrânia, ali ficou claro que a geopolítica, a hegemonia mundial agora não era mais unipolar. Seria multipolar. Mas leia-se esse multipolar sob a lógica do capital, ou seja, a continuidade da lógica do capital posta aí desde os tempos da hegemonia única dos Estados Unidos. Mas a verdade é o seguinte, os Estados Unidos, ele não aceita que esse mundo agora esteja dividido de poderes, poderes só do capital. Então, obviamente, essa trinca de Estados Unidos, China e Rússia, agora ganha até um novo elemento aí, um novo pião nessa equação, que não é tão pião assim não, né? Não é o rei, mas também não é o pião. Digamos, seria aí uma torre ou um bispo nesse xadrez mundial, que é o Irã. Por quê? Porque o Irã conseguiu dar uma resposta adequada ao Israel. Irã foi atacado covardemente, ou seja, sua embaixada foi destruída, foram mortos sete líderes militares e, portanto, só matou o embaixador porque ele não estava ali naquele momento, naquele atentado contra a Síria. Obviamente, o Irã disse que iria dar uma resposta, mostrou até todas as violações internacionais, conforme a própria Convenção de Viena, né? Mostrou como Israel não poderia ter feito aquilo e deu uma resposta, literalmente, dissuasiva. Ou seja, ele lançou, não se sabe ao certo se foram 200 ou 300 mísseis direcionados a duas bases militares. E, obviamente, aquela ideia de colchão de Israel, aprendida, obviamente, com a tecnologia dos Estados Unidos, não conseguiu conter todos os mísseis. Ou seja, quatro deles caíram numa base militar e cinco noutra. Portanto, mostrando que tem falhas, né? Claro que a nossa mídia, para variar, mostrou que estava tudo sendo interceptado, mas esqueceu de dizer que eram para dois focos militares. Por isso que não teve baixas civis e, obviamente, foram a maioria interceptados, né? Mas lembre-se que o Irã não mandou os mísseis mais potentes e, como nove caíram, digamos que foram lançados 300. Nove caíram, portanto, você tem aí 3%. Então, imaginem vocês se o Irã pudesse aí atacar com seus 100 mil mísseis. Não teria como conter. Aliás, seria jogado de forma espalhada pelas cidades e, obviamente, seria muito mais que 3%. Então, vejam que um país que não tem bomba atômica conseguiu dissuadir o ataque israelense. Ou seja, agora Israel teve que engolir a seco, né? Pode ver que agora ele vai continuar promovendo a miséria e a fome em Israel para tentar eliminá-los. Essa vai ser estratégica. Mas agora calou-se diante do Irã. Então, o Irã é o país aí, o quarto país que entra nessa geopolítica internacional. E vejam, um país de uma teocracia. Ou seja, mais uma vez, nada a ver com a perspectiva emancipadora dos trabalhadores. Então, essa é a lógica que nós temos no mundo. Infelizmente, não há uma internacional dos trabalhadores, não há uma perspectiva dos trabalhadores no sentido de acabar, questionar, romper a lógica da ordem do capital. Ou seja, o capital, ele sim é hegemônico. Aliás, o que é capital, segundo Marx? É o valor que se valoriza. Ou seja, é transformar dinheiro em mais dinheiro. Então, você tem aí os dois caminhos, né? O DMD' e o DD', que é a mera especulação do dinheiro. Bom, tudo isso, obviamente, o próprio Marx explicou lá no Capital. E creio que você já tem, pelo menos, uma noção geral dessa valorização. E não há nada no mundo que escape disso. Nem essa lógica de poder mundial. Vejam, pra ficar bem claro pra vocês. Por acaso, e pra não nutrir nenhum tipo de ilusões com Rússia, que pelo menos o Putin diz claramente que ele não é socialista, isso, pelo menos, ele deixa claro, mas essa confusão que se faz com China, né? Por acaso, Rússia ou China estão aí, na perspectiva dos trabalhadores, pensando em diminuição da jornada de trabalho? Não. Ao contrário, né? A China tem aí uma das maiores jornadas de trabalho do mundo. Há alguma discussão de autogestão? Isso seria lá, né? Os princípios, os primórdios dos soviets, que são os conselhos, né? Ou seja, então, os próprios trabalhadores comandarem suas vidas? Não. O comando continua sendo de decisões políticas de cima pra baixo e, na produção, a mesma coisa, a mesma hierarquia verticalizada na linha da valorização do valor capitalista. Portanto, não temos nenhum nem outro. Temos, portanto, alguma coisa que aponte para o rompimento da lei do valor? Não. Não. E nem reformas internacionalistas você tem, porque não tem solidariedade internacional. Você não tem o exercer do internacionalismo. Não existe salário mínimo internacional, direitos básicos garantidos internacionalmente, né? A OIT, obviamente, é uma fantoche de outra fantoche que a própria ONU, né? A única coisa que se tem agora é sair do esquema do dólar. Criar o quê? Criar o quê? Uma moeda que não seja o dólar, que seja uma moeda que represente aí essa nova ordem internacional onde você tem aí o tal do sul global tentando sair dessa lógica, né? Que não é nem sul, porque China e Rússia não estão no sul. Pelo menos nisso, o Lavrov, lá da Rússia, ele é mais esperto, né? Como um representante diplomata de longa data, né? Ele fala maioria global, né? Porque agora essa maioria sob influência mercadológica de China e Rússia, né? Ou seja, toda a Ásia comercializando com muito mais força com a China e com a Rússia. O capital chinês e russo penetrando aí na África e, obviamente, vai sobrar para os Estados Unidos o quê? A própria América Latina. Então, esperemos aqui para nós pressões muito maiores. E eu digo assim, o único momento que você teve ali de internacionalismo, de fato, na história, você vê com toda a força, é as ações de Cuba. Por isso que eu estou com esse bonezinho aqui hoje, né? Vejam, Cuba simplesmente recebia exilados, mandava soldados para as lutas de libertação, lá na África. Portanto, Cuba sempre exerceu um princípio do socialismo que é o internacionalismo, que é essa solidariedade internacionalista. O que você vê hoje de China e Rússia é o quê? Se há algo solidário, é solidário para consolidar mercado, para abrir novas fontes mercadológicas. Portanto, renovando, reforçando a própria lei do valor. Então, não temos nada disso no horizonte de você poder romper com as amarras do capital no mundo. E entra na equação um país teocrático. Ou seja, estamos mal. Tem mais um elemento que eu queria colocar aqui em relação a Cuba, comparando com China e Rússia. Vejam que, hoje em dia, Cuba tem um problema muito sério de abastecimento de trigo. Porque, claro, é um país ali no Caribe, e o Caribe, geograficamente, não é lugar para plantação e colheita de trigo. O trigo sempre foi de regiões mais frias. E vejam, cadê a solidariedade russa que tem tanto trigo? Cadê a solidariedade chinesa com tecnologia para desenvolver minimamente as forças produtivas cubanas para sair desses problemas econômicos? Não há, né? Ou seja, exerce-se com Cuba relações comerciais como se fosse praticamente todo e qualquer outro país capitalista. Portanto, Cuba, que tanto fez em termos de solidariedade internacional, não estou questionando aqui os problemas cubanos internos e, obviamente, de época de Guerra Fria, estalinismo. Não, mas, de qualquer maneira, Cuba sempre deu, digamos, o seu apoio, sempre deu sua contribuição para buscar, à sua maneira, a construção do socialismo. E hoje, encontra-se numa situação calamitosa, desesperadora. Portanto, isso é só mais um exemplo para ver como a ordem do capital só pensa em mercado, só pensa em reproduzir a própria lei do valor. A situação está muito difícil internacionalmente e, no horizonte próximo, eu diria que aquela frase do filósofo brasileiro José Chazin está absolutamente correta, né? É o futuro ausente. E por que um futuro ausente? Porque há uma ausência de perspectiva contra o capital. E essa perspectiva contra o capital, em termos teóricos e práticos, ou seja, em termos de teoria e organização prática, é o marxismo que oferece. Ou seja, nós vivemos num mundo cada vez mais anti-marxista, cada vez mais revisionista e, obviamente, não há uma perspectiva dos trabalhadores no horizonte próximo. Dói na alma? Dói na alma. Mas temos que encarar o mundo que vivemos e, assim, nossa luta continua. Bom, se gostou, dê o like. Coloque aqui seu comentário, né? Dê o like e o comentário, porque senão esse vídeo não consegue, digamos, se espalhar. Isso é fundamental para o canal. Se não está inscrito, inscreva-se, divulgue aí nas redes sociais para os seus amigos e colegas. E aí, nós nos vemos no próximo vídeo.